Agora um minuto de silêncio sendo prestado, antes da partida, antes da primeira semifinal do campeonato cearense. Divirta-se! Tem bola rolando! Começa a primeira semifinal, tem bola rolando na Arena Castelão. Daí desse duelo do Clássico da Paz, do duelo entre Ferroviário e Ceará, sai o primeiro finalista. Vai Diego Viana, perna canhota na bola, vai sacudir na área, sacudiu a bola, passa por todo mundo, tem rebote, tá valendo perna esquerda! João Ricardo e o Ferroviário começou a 100 por hora. Puxou pra perna esquerda, bateu, o João pega em dois tempos e evita o gol do Ferroviário, que com menos de dois segundos já cria uma chance, caiu. Já foi buscar o ataque, o time Coral sabe que tem uma vantagem interessante do empate, mas tentando aproveitar talvez um desentrosamento natural do time do Ceará pra buscar logo um mais um gol e aí ficar muito mais próximo da grande decisão. Boa defesa difícil do João Ricardo. Aí Marquinhos, jogou na área, a bola passou pelo Kleber, polegar, mete o pé na bola, complementa Diego. A bola sobrou pro Ferroviário, que tem a condição do contra-ataque. Reinaldo é rápido, o Adilson Bahia passou, perna canhota, bateu pro gol e a bandeira subiu. O Adilson Bahia disse que não, ele faz o gesto. Mais um Anderson Rodrigues, marcou impedimento, vamos ver se tava, ó. Errou, hein? Errou, hein? Tava em condição totalmente legal, Adilson Bahia, bastante prejudicado o Ferroviário com a marcação do Bandeira. Vacilou o Bandeira do jogo, o Ferroviário prejudicado. O toquinho do Fernando Sobral vira passe pra Marquinhos. Sobral colocou pra linha de fundo, vai pintar cruzamento, sobe de cabeça! Era o Rick! A bola não sai tão forte assim, mesmo assim, obriga o Serjão a ir no canto direito. E essa, aos 22 minutos, foi a primeira jogada mais trabalhada, a primeira finalização do Ceará no jogo. O Ceará chegou por cima, não com um especialista, mas chegou mais organizado, né, Caio? A jogada foi até bem feita, mas a cabeçada do Rick muito fraca, o Serjão fez uma defesa sem grandes dificuldades. Marlo na bola, jogadores mais altos do Ceará dentro da área do Ferroviário. Cobrança de Marlo, jogou na área, Kleber de cabeça, pra fora! A chance pintou, e aí o Kleber não pegou em cheio na bola. Ele pega triscando, tinha condição, legalíssima, é gol perdido. Era uma chance de bola parada que meio que tinha caído do colo do Ceará, mas o Kleber não aproveita diante de um jogo tão amarrado pro lado do Alvinego. Quem desce é o Ferroviário, o Reinaldo bate pro gol, defesaça! João Ricardo faz uma defesa espetacular. Olha a chapada, primeiro ele ganha no pé de ferro, depois ele dá uma chapada procurando o ângulo esquerdo superior. Meteu entre as pernas do Rick, pé de ferro que nada. Olha como ele finaliza bem e a bola tinha endereço. Seria um golaço do Reinaldo. João Ricardo faz uma defesa importante e bonita. Autorizou o César Magalhães, Berguinho cobrou, batida, bola toca e aí em cima do João Ricardo. Fim do primeiro tempo, ferroviário zero, o Ceará também zero e esse resultado vai dando ao ferroviário a chance de decidir o campeonato cearense edição 2021. Pólegas, escapou pelo lado direito, quem sabe agora, puxou pra esquerda, ganhou o ângulo, voltou, ele pega bem, Berguinho bateu pro gol! João Ricardo tava atento. Em dois tempos. E você vê uma mudança de posicionamento do Ceará, o Narese vem jogar de volante e o Fernando Sobral que assume a lateral direita. Acerrado do Klaus, olha o ferroviário com o Reinaldo, abertura pra o Edson, colocou na frente, bateu pro gol, cruzado, Klaus chega! E se redime, pede desculpas. Klaus, 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 Klaus Aparece quando é necessário, sobretudo no ataque, cruzamento do Marlon. Ele vai lá, se desensina na marcação, mete a testa na bola. Canto direito do Serjão que ainda toca na bola, mas não evita o primeiro gol do Clássico da Paz. O Ceará sai na frente e é tudo o que o Ceará precisa para conquistar a vaga na grande decisão. Klaus, Klaus, camisa 44. João Vítor, domina a bola, tocou para o Kleber, já pediu bola para o garoto. Lá vai João Vítor, cruzamento para dentro da área, Saulo dominou para a canhota, bateu! Gol! Do Ceará, do Luzão! Saulo, ele dominou, puxou para a esquerda e aí não deu para o Serjão. O Ceará faz 2 a 0, se urge a valia, 2 mais ainda e vai confirmando presença na grande decisão do campeonato cearense. Dominou, puxou para a esquerda e aí soltou a pancada. Gol do Ceará, gol de Saulo Mineiro fazendo a diferença. Tira o Marlon e coloca o Alain para fechar a casinha mesmo, né Caio? Fechar a casinha, o resultado já está bem favorável para o Ceará. Olha aí, José. Olha o Saulo, colocou na frente. Kleber está livre para fazer o terceiro bate para o gol! Ele mesmo resolve! Gol! Da classificação! Saulo Mineiro, ele é incansável! Ganha dividida, coloca na frente. Kleber aparecia livre. Aí ele diz o seguinte, vou resolver. Já fiz o primeiro, vou fazer o terceiro, acabar com a festa. E dá a classificação para o Ceará para a grande decisão. O Ceará, mais uma vez, finalista do campeonato cearense. Troca passes, o Ceará, o Ceará troca passes, valoriza a aposta da bola, gasta o tempo. Segundo os finais, não tem tempo mais para nada. O Vozão está na grande decisão. Campeonato cearense é na Jangadeiro. Um oferecimento, Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Apivida, saúde para valer. Aniversário Zenir. É hora de trocar tudo. Aproveite. Cimento Apodi. Cada obra, uma história. Hidrotintas. A vida pede cor.